Fala aí família de loucos por drywall, tudo bem? Você não sabe onde eu estou, eu estou dentro do laboratório de qualidade da Âncora onde possui o certificado ISO 9000 e o certificado do Inmetro constando que os produtos que saem aqui da Âncora são produtos que realmente atendem as normas do mercado eu vou falar aqui algo que você que trabalha aí no mercado, você sabe do que eu estou falando existe parafusos DTA, parafuso DTA é o parafuso que a Âncora fornece para fixação das placas nos perfis do drywall existe aí no mercado, às vezes você compra uma caixa de parafuso e essa caixa de parafuso tem vários parafusos estragados e aí eu quero até te pedir, se já te aconteceu isso, coloca aí no comentário coloca assim, cara eu já comprei realmente parafusos que às vezes estão com a pontinha de Philips de encaixe tampada estão com a ponta agulha estragada, o parafuso não consegue fazer uma boa perfuração e às vezes parafuso sem rosca, eu já comprei caixas de parafuso que tinha parafuso sem rosca ou seja, você compra uma caixa com mil parafusos e acaba utilizando menos de mil parafusos porque muitos desses parafusos são jogados fora só para você ter uma ideia, aqui quando chega um lote a equipe do laboratório, eles vão testar as amostras desse lote e você vai ver que aqui eles têm vários aparelhos que vão desde o teste de longevidade desse material até o teste de qualidade de rosca, de amostragem, desencagem tudo é verificado antes desse material ir para o mercado por isso que o parafuso da âncora com certeza é um dos melhores parafusos hoje no mercado do Brasil quando se trata de parafusos em materiais de fixação que a âncora fornece então eu quero agradecer aqui a âncora por essa oportunidade de estar visitando o laboratório estar visitando toda a empresa, estar participando desse momento aqui trazendo treinamento de drywall que é uma empresa que investe na capacitação dos seus funcionários e mostrar para vocês que realmente quando você adquire um produto da âncora você adquire um produto da Enhel, você adquire um produto da Canit você não está adquirindo um produto que simplesmente é colocado no mercado sem antes passar por um laboratório de qualidade um laboratório que vai realmente analisar todos os processos necessários para que esse produto vá para o mercado e atenda a necessidade do mercado mais uma vez eu te peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal eu vou deixar o link aqui do canal da âncora para que você também possa conhecer mais produtos da âncora porque a gama de produto é muito grande, não tem como falar aqui mas a âncora tem produtos que atendem alvenaria, atendem construção a seco e outras áreas e uma coisa que eu quero te pedir, deixa aqui no comentário se você já teve problema com o parafuso se você já teve, não esquece bora lá família, loucos por drywall e aí